Lá bem no alto do décimo segundo andar do ano vive uma louca chamada esperança e ela pensa que quando todas as xirenas, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem atira-se e ó delicioso voo ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada outra vez criança e em torno dela indagará o povo como é teu nome meninazinha de olhos verdes e ela lhes dirá é preciso dizer-lhes tudo de novo ela lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam o meu nome é esperança